Boa noite, na UNITUR presente, boa noite também na TURRENDE, que estou seguindo-nos via nossa página de Facebook, boa noite na SNANCO, quizás no telefone, dentro do auto, boa noite na UNITUR. Boa noite, hoje nós estamos felizes na porta da casa do Senhor, aunque tenha um tempo de tormenta. Boa noite, nosso bem-papo, tem uma chance com o Jesus, agora vamos enfrentar a tormenta. Agora vamos ter dificuldade de vida, tem que com Cristo, e vamos ver o que acontece agora com nós, tem chance com Jesus. E o dê-nos controle total, riva, tormenta, dificuldade, e gostam de rar com a vida da nossa vida. Boa noite, seguramente, mei-mei de tormenta, de maneira que nosso irmão acaba de cantar. Vamos pedir, Senhor, por favor, com o nosso trabalho de sua palavra, e dirigir-nos de maneira especial. Senhor, abogando-nos baranca e nosso Redentor, nos derrogamos a la seca, de nome de Jesus. Amém. Tormenta está onde é fenômeno na natural, mais fácil e também mais temer. Tormenta está onde é fenômeno na natural, com mais problema da causa, mais gasto e três segundos também para diferentes países. Tormenta está onde é fenômeno na natural, com menos impotentes. Tormenta está onde é ser. Tormenta está onde é fenômeno na natural, com mais forte, e salvo no recorrer, o vento vai no mesmo, depende da categoria que está. Você sabe, na hora de cheque de ano de 1980, 2018, tormenta na costa de diferentes países, por exemplo, da América, 862 bilhões de milhares de dólares. Eu imagino que quase 21 milhares de dólares para orcã. Como dizem que a costa da costa do país tem uma quantidade enorme, piormente mais grande que a chegada de experiência é a Great Calvary Storm, com a mata de alrededor de 12 mil reais. Você sabe que o orcã tormenta algo que tem um resultado devastador para a gente, para o que trata de propriedade e também para a perda de vidas. Uma coisa com a gente não quer pepim. Algum gente não conhece, tem valor muito, você sabe que você admira um orcã, mas você sabe que não sabe ainda com o orcã 13. Então, no tempo bíblico, a gente estava aqui, e tem que mais promete também, que Deus lançou por calma, por causa e por dizer com a tormenta. Então, no tempo, agora com a tormenta, você passa a gente para buscar refugio de casa, e Deus já queda até a ave, é a costumbre de ir para o tempo, não podemos, supostamente, não podemos proteger a gente melhor que o outro caminho. Então, no tempo bíblico, para proteger, para uma tormenta, Deus mesmo está aqui. Agora, no tempo bíblico, Jesus acaba de dizer assim, é milagro de pan, não? Ele multiplicou pan de maneira, não se viu, isso aí era para mais de 5 mil pessoas para comer, e depois disso aí está assim, é milagro aqui. É para o milagro de Jesus, é para fazer o profil de Deus, para que a gente veja com a incapacidade de provar para as necessidades. Isso me disse ayer, não é verdade? A hora de multiplicar pan, isso se mostra de maneira mais de um passado, para procurar para a gente, a gente, por aí, com a gente, que a gente, pode ser também, bem presente, e durante o nosso mensagem de um futuro, Deus, eu, não, não, tem tempo aqui com a gente, não porque ela tranquila, pode a gente, mas, então, há algum poder de provar para as necessidades. Essa é a meta de milagre, de multiplicação, de cinco pang e piscana. Para quem é que a gente não tem mais seguro que é por provar a necessidade. Agora Pedro, quando tirando a neta de tromba e atrobe, Jesus confirmando que é por, que é a Deus, que é por provar a necessidade. Mas aqui, não é interessante o que é 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 o que é. Mas o milagre pode ser impressionante. É um milagre que é um joelar que o que é 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 o que é. Então agora Jesus, depois que ele acaba de ensinar, Jesus manda os discípulos, Ele sabe de uma terceira bandeira. Aí é uma plana de live. Você tem dois milagres especial. Passou na escritura da Bisa, E milagro que você fez, não meramente um maestro, mas consagrou onde é lugar a parte, para que você compreende que esse Deus é riva em turco. Isso é o que você pode predicar. Esse vice-discípio vai fazer o voto, enquanto ele acaba de despedir, acaba de mandar ele a Deus, e também o discipulo vai obedecer, e também o voto. É a história que eu conto, e não sei se ver a Bíblia aqui, que é o que mais impressiona o discipulo. Isso é que vive três diferentes evangelhos. Jesus fez especialmente, passou na mira do futuro, a mira com o abo e a mim, o enfrenta, tormenta, o enfrenta dificuldades, então tem que tem um mensagem, e que é algo verdadeiro para o seguidor, e também o discipulo. Jesus foi permitido e permitido, e permitido que nós estamos com nós, e permitido que a tormenta vim, especialmente com uma meta. E vamos ler agora o Bíblia. Vamos explicar aqui, que tem dois vías, em dois ocasiões, Jesus está dando com a tormenta. Não um vías. Então, eu vou dizer também, diz aqui, em dois ocasiões, Jesus está dando com a tormenta, e está calma, a tormenta. E pelo menos está em ele, em Mateo capítulo 14. Em Mateo capítulo 14, versículo 22, vou ler isso aqui, vou ler isso aqui, vou ler isso aqui, Mateo capítulo 14, 22, até 33. Se você diz, se você gosta de Marcos mais tanto, vou ler esse relato aqui, em Marcos 6, 45, até 52. Então, se você gosta de Juan, você diz, Juan é o meu favorito, vou ler isso em Juan 6, versículo 15, ou até 21. Vou ler isso aqui. Eu vou ler isso em Mateo capítulo 64. E diz aqui, Jesus manda, outra versão original, e Jesus insistiu para não subir, tem o voto. Não vai? E atreve Jesus a mandar, esse versículo de visa. Imperativo. Ele não deu um mandato, de renta, dentro de um voto, vai na outra banda, de lágrima. Mesora Jesus a mandar, e disse, por lágrima vai, dentro de um voto. Vai su delante, na outra banda, mientras que ela manda, e multitud vai. E depois, ela manda, e multitud vai, e só, a subir, riba, e cero, para essa oração, e ora, anoche, a cera, e taba, da su, e só, a yanar. E dois aspectos importantes. Jesus manda, a sua discípula, e só, a subir, e ba, cero, para essa oração. Ante, ta queda, e lanan, te, noche, ta sere, riba, e cero. Tá bom? Papo 4, Papo 4, e aspecto na E. Noche, ta sere, Jesus, riba, cero. Que me entende, mira, sumamente, difícil, se estava, um mero, um mero, um humano, Jesus, não pode mirar, a decenas de quilômetros, leu, de anoche. Jesus, a subir, riba, e cero, a sua oração, noche, da sere, empo, mira, humanamente, papeando. Pero, então, o humano, era Deus. Apesar, de anoche, vai, e dizem que ele vai tocar a milha. Ok? Mas, e boto, e depois, que ela manda, ela manda a multidão, vai, porque ela, subiu sua oração, versículo 24, dizem, mas, e boto estava, da mei, mei, de la mancaba, e ola, não estava, da sute, para sombra, e viento está contrário. Que me entende, aspecto importante, tá? Jesus, a manda, não, quarta parte, Jesus, a manda, e a manda, não, vai, não, tu manda. E de dois aspectos, versículo 23, que me dizem, anoche, a serra, Jesus, estava, da ribescero, tais, oração. E, versículo 24, dizem, algo interessante, e bientu, não, contrário, da, da suta, contra, e boto. E versículo 25, agora dizem, na, e de quatro guardas, di anoche, Jesus, a bim, seca, seu discípulo, canando. E de quatro guardas, de anoche, Jesus, a bim, seca, seu discípulo, canando. Versículo 26, e ora, pois dizem, a mirar, a cana, riba, a man, a espanta, visando, está, un espírito, e a grita, de miedo, conan, tablating. Mas, agora, Jesus, apapia, conan, visando, tenem coragem, está, a mim, no tenem miedo. E Pedro, e ora, ele, a conteste, danqui, jos, Pedro, a conteste, coque. Vai, que Pedro, dizem? E Pedro, a conteste, visando, senyor, cita, abo, ordena, bisami, bin, se acabou, riba, agua. Que Pedro, te pide, senyor, cita, abo, bisami, bin, se acabou, riba, agua. E den versículo 29, ora, Jesus, de visa, Pedro, bin. E Pedro, ora, eita, sali, fordi, e boto. E da cana, riba, agua, bin, sega, Jesus. Ma, beibol, de visa, den versículo 30, inta, notando, e viento, nan, Pedro, a uorta, spanta. Anto, Pedro, e ora, eita, comisa, senk. E ora, e comisa, senk, e da, un grito, de visa, Jesus, yudami. E da, e vall, de visa, nos, inmediatamente, Jesus, ta, resumann. Eita, cu, e, pedro, e ora, e, e, te, e, pedro, bin, o, pedro, arriva. E, saca, sumann, versículo 31, de visa, mesora, mesora, mesora. E, de visa, a, o, a, bo, hende, di, poco, fe, pa, kiko, bo, aduda. E, ora, conan, abai, den, e, boto, e, biento, astop, disu, planto, wak, versículo 33, e, e, es, nan, utabata, den, e, boto, e, ora, e, a, adora, jesús, e, avisa, en, verdad, indiscutible, no, ten, ningún, duda, en, not, ho, o, maestro, en, manere, sacerdote, na, ho, un, sacerdote, en, verdad, wak, versículo 33, en, verdad, e, tayu, di, di, dios, na, momentu, que, sus, calma, e, tormenta, jesús, te, cumple, di, dos, característica, pa, fet, e, profil, di, 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 ente, meramente, un, humano, bontas, siguiendo, buda, bontas, siguiendo, maestro, e, dios, riba, turco, e, disipelan, e, ora, e, tabai, abou, den, 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 boto, e, adoraj, jesús, pa, sombra, e, dios, riba, turco, tan, te, reconoce, como, dios, tormenta, o, bibiado, nos, vida, dices, que, me, de, adoraj, dios, quando, comisa, mira, dios, da, jau, non, hende, un, an, siam, den, den, guai, kunsega, pa, consejo, edo, dios, riba, turco, e, disipelan, abai, abou, de, otro, versículo, landa, bisa, que, tipo, di, humano, esa, kita, cu, hasta, bien, tu, ver, ta, obedece, que, tremendo, relato, nos, din, privilegio, de, mira, a, a, noche, la, nos, bai, riba, que, ora, tormenta, ta, surgi, que, ora, tormenta, ta, surgi, en, gilak, tormenta, tabini, riba, el, lago, de, galilea, de, forma, impredecible, de, bico, etaba, da, cent, ochenta, dos, ball, nivel, de, agua, to, biento, etaba, rondo, nago, cero, bom, para, calcular, preciz, que, ora, tormenta, tabini, tormenta, tabini, riba, el, lago, e, diripiente, riba, enderano, nada, tem, meteorologo, se, diz, tampoco, babis, nan, tormenta, tabai, bin, des, bota, abo, suerte, bat, tabai, en, y, tormenta, tabini, tambi, den, vida, di, Jesus, tabi, que, pedis, tormenta, tabini, de, tabi, tabi, di, manera, inespera, ora, cubo, nota, espera, ora, cubo, no, amire, ora, monta, for, wah, bot, yamu, con, tormento, storm, de, mobida, pero, sumamente, importante, babosa, kuh, senyor, por, riudar, diripiente, un, un, fenomeno, un, situasión, cubo, no, tin, control, riba, jet, surgi, antoboda, un, formal, tormenta, timbia, tabini, tambi, net, ora, kuh, un, hende, sigi, e, comando, di, senyor, si, botu, manota, bom, e, disipal, na, a, cruz, lago, vayna, otrombanda, apesar, de, sigi, esu, su, instrucciona, nan, an, nan, kuh, tormenta, to, antoy, sus, taba, ke, pedisipal, nan, komprande, esak, iwak, lo, anjabu, kuh, starm, timbia, apesar, di, e, e, kuh, sigi, me, instruccionan, lo, anjabu, kuh, tormenta, apesar, kuh, 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 pere, kuh, sada, mese, kuh, kuh, tanjabu, tormenta, apesar, kuh, kuh, sige, instruccionan, sabi, saki, lo, mik, kuh, bin, kontrabo, y, lo, kuh, kuh, tormenta, e, 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 pah, istu, un, problem, net, awok, tobe, desisyon, tine, net, awok, tobe, desisyon, cristo, mes, ah, un, ni, storm, abini, man, kuh, 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 no, back off, kuh, chame, boom, mese, kuh, apasa, kuh, disipa, lah, tormenta, abini, ora, bo, sigi, e, comando, di, jesus, pera, ti, un, kuh, de, kuh, kuh, so, ahora, go, so, ora, versículo, y, jesus, insisti, non, sube, bot, pa, jesus, kuh, y, kuh, 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 Agora que Deus tem um plano especial com a vida e Deus que se engana algo. Gente está em tormento, agora que tem uma grande bendição. O que é uma grande bendição? Agora que uma coisa grande vai passar. Agora eu vou saber que tem outra banda do lago Ture-Dos. Jesus vai curar uma quantidade enorme de gente. E após te vejo algo espetacular. Não te vejo que assim, tanto rendo atraço, não rendo malo, se torna a Jesus 들어 a minha tendência, e nesses pontos, Jesus está sendo sanado. Não te vejo que assim, como espetacular Cristo está vivendo aqui. Está desputando. E tormenta aqui a consagrar Jesus e assim Jesus, assim não mira Jesus como Deus. Tormenta está bem Overwacht Tormenta tembiada O que nós decidimos para Cristo Quando a gente seguir Cristo Está bem, ropa e aia Tembiada, o que nós decidimos E quando a gente está bem Como é que é que é que é o tormento É o diabo está entendendo É o que é o tormento Tormenta tembiada O que é o diabo tem Um grande medo Pode ser o que eu vou dizer Para mim, não é o que eu vou dizer O diabo sabe O que Deus prometeu O que é o diabo Deus está cumprindo seguro. Mas há exatamente um lapso de tempo entre Deus e sua promessa e o cumprimento de sua promessa. Então o lapso de tempo é que está perdido na vida. Assim, a vida é impossível. Para não chegar aqui, não caminhar e a promessa de Deus vai cumprir grandemente o cubo. Então o cristianismo está cumprindo agora que não há uma tormenta e não pode cumprir a promessa e não pode cumprir a grande milagra. Agora que a tormenta vem, eu vou cumprir como uma indicação. Eu vou seguir. O que eu tenho que perceber? O que eu tenho que ter na Deus? Olha aqui. Se eu estou adagindo a minha vida, eu vou cumprir para que Deus tenha um goza para mim. E quando a gente passa, Deus tem um goza grande para mim. Então eu vou cumprir como o Senhor. Então o discípulo, agora que nós adrenta e bota. Agora que nós vamos cumprir. Nós vamos cumprir a amiratura e maravilha aqui. E guarda e cumprir. Não tem que ver. Depois também Jesus tem guerra. Não sei para pensar. Depois de um outro tema. Não tem que ver. Jesus promenvia. Tem guerra contra o demônio. E com Jesus está liberado. Saca mais de mil demônios. For de um ano. Para você tem control total. Diabos. Para não que ela tembla. Para não que ela com medo. Para não que ela tem medo. Não tem que ver. A manifestação extraordinária. De Jesus sacando mil demônios. Demostrando absoluto e total poder. Diabos. Não tem que ver. Diabos. Não tem que ver. Para não que você tem medo. Para não que ela com medo. Para não que ela com medo. Para não que ela tembla. Se não sabe o Cristo tem poder. Então Jesus diz. Nós vamos em outra banda. E agora que nós vamos em outra banda. E agora que Jesus tem poder. É espetacular. Agora eu vou também. Média storm. Não descobre isso. É isso aí que é bizarro. É isso aí que nós vamos em outra banda. O que nós se chama. É 10 hechos. É 10 factos. Média. É isso. Tocante de tormenta. Couture cristã. Mestre Sá. Número. Comunión. Ta precede. Logro. E intervenção de Deus. Quem me avisa? Comunión. Ta precede. Planificar. Está vai promen. Com intervenção. E gran logro. Quem sei que é? Se você toma nota bom. Que coisa isso faz? Promen. Que ela faz. É gran milagro. De calma. Tormenta. Jesus. Amostra nós. Como tem que vai. Den comunión. Jesus. Da. Den comunión. E tata. Su sorribe ser. Bebola. Avisamos. Que está. Tata. Hacendo oração. E está cargando a bateria. Oração está cargando a bateria para dizer que é a situação. Oração está cargando a visão. De um poder. Força para passar. Tormenta. Força para quedar on top. On top. Na. Problema. E dificultad. Promenta para dar comunión. Daí. Bola. Bola. E Jesus. Abai. Ribecero. Para. Hacendo oração. Anto. Despois. Alacana. Riba. Agua. E tormenta. Nan. Loputa. Bini. E. Warta. Papá. Por vencer. Nanta. Obligatorio. Botar. Un mué. E. Un rombro. Di oração. Ta. Imperativo. Papá. Pasa. Tempo. Cues. Den. Oração. Cu. Otra. Palabra. Despois. Pues. Despedir. E. Hende. Ela. Vai. Ribecero. Vai. Reza. E. Ora. Esu Sabini. Despois. Diasi. Oración. Ela. Vim. Canando. Riba. Lama. Paduna. Hende. Esa. Aqui. Lás. Número. Uno. Pasa. Tempo. Cues. Busca. Comunión. Cues. Hac. Oración. Cune. Dune. E. Prome. Lugar. Linda. Dune. E. Prome. Lugar. Dembo. Bida. Sabri. Palabra. Prome. Cos. Cues. Pai. Riba. Bordi. Imediatamente. Mane. Balanta. Dune. Prome. Lugar. Dembo. Bida. Vim. Iglesia. Mese. Arriba. Lista. Número. Uno. E. No. Otro. Cos. Iglesia. Mese. Vim. Prome. Ah. Si. Noti. Iglesia. No. Otro. Canango. Paso. Hesusta. Prome. Amor. Prince. ara triggers ngayze. Torek. Dice. E. Deinfantra. Is. If. Hesusta. Sinanv Davekode. Ainda. Nostra. Hesusta. Claracladenbei. Di. Compos. Tien. Christiana. Tome. Hesusta. Que. Tome. turner. Goyalanta. Don. St 15. Tome. Tome. Y. Tome. Jesus. Tyvenu. Tom. Boca. Pero. En. Tome. Tome. Esto. O momento de decisão chega, o Cristo não está em lugar. Alô? Agora chega o momento de decisão entre. Cristo não está em lugar. O que Cristo está, Pablo? É o primeiro lugar que está em cima de tormentas e dificuldades. Passa tempo com Jesus. E ele está em cima de tormentas. Se você toma nota de Jesus, está em cima de tormentas e tormentas. Para mostrar o controle completo. Tormentas são seus amigos. Tormentas não afeta a Jesus. E tormentas não afeta. O que você está em cima de Jesus? O que você está aqui? O que você está em cima? O que você está em cima? Não vai vir a igreja. O que é? De dois. Facto importante. E isso é importante. O que você está em cima de tormentas e tormentas? O que você está em cima de tormentas? Mientras que a nossa igreja militante está em batalha. A igreja que não está perfeita, não está clara ainda. O que você está em cima de concentro. Mientras que a nossa igreja está caminhando e está marchando. O que você está em cima de tormentas? O que você está em cima de tormentas? O que você está cruzando? Se você está cruzando o mundo que vai para outro. Pessoal, que você está em cima. Se você está cruzando o rato simbolicamente, metaforicamente. Sabem que o lobo é ermete com tormenta. Se for ela, nós vamos errar com tormentas. Por essas coisas. Tormentas são representadas por problemas. Por exemplo, nós vamos ver com problemas. Estudios são muitos. Porque são estudiantes. O que é tempestivo. You veryja com o trabalho. Eu vou colocar uma tormenta com gente na trabalho, com base de trabalho, com situação laboral. Eu vou colocar uma tormenta. Nós vamos colocar uma tormenta de família, problema, divórcio, gente que separa, a fé, problema com o iu, dificuldade, uma quantidade de problemas familiares. Nós vamos colocar um problema financeiro. Não temos uma tormenta de saúde. Uma doença de saúde. Não importa o que se faz, uma doença de saúde. Não temos uma tormenta com todos. Nós vamos colocar umaquela tormenta com igreja. Nós vamos colocar um agulho. Nós vamos colocar uma tormenta com igreja. Mêmbros da igreja Bota em alma de tormenta Mientras Bota cruza Mas Bêbêl e Jesus Que é o número 2 Não desesperar Sino confiar Não importa se é problema Matrimonial, emocional, relacional Sigue, sigue, sigue Não importa se é problema Sigue, sigue Não importa se é trabalho financeiro Não descuraça, nem não desespera Tormenta na de três lugares Aunque Bêbêl e Jesus Su instrução Aunque Bêbêl e Jesus Su instrução Tormenta Bêbêl e Jesus Dicom Pasombra Bêbêl e instrução De Jesus Gain ponesse Tinha hora Bêbêl e Bêbêl Mita nhame dinha tormenta Talvez Bêbêl e Fiel Bêbêl e Jai Bêbêl e Bêbêl e Jai Botanhaba de tormenta Não é U Record protons Tinha hora Bêbêl e Jai Botanhaba de tormenta Não é para sombra Bêbêl aладa Tinha hora Abel que já está por Bêbêl Rádio Dópago E o último número 3 é não voltar. Não desculpe, não retirar. Não se veja maravilhosa. Se você diz, se você não se veja desesperada, você não se veja. É uma quantidade enorme de milagres. Você não se veja. Você não se veja. Você não se veja. Você não se veja. É um milagre mais espetacular. Se você não voltar. O back-off, entormenta, o grande plano com Deus, tem que ir para montar. há gente de vida, vida, paz e amém. Complacendo-me escutir. De como passou, não seguir o caminho de Deus. Se não seguir o caminho de Deus, não irá ver que Deus o agrega. O back-off, entormenta, seguir o caminho de Deus. A sua família, o back-off do que estava de ti. Mas se a blasfema de Deus, abandonando a fé, ele não vai ver que a lei não, ele não vai ter perdido. Mas a questão que você quer dizer, na final, ele vai estar doble, ele vai estar um bendição, mas há um tempo de tempo, o que é o diabo está fazendo? Ele tem que ir embora. 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 Adotei Cristo Olha Cristo Drenda Não sei qual vai ser o próximo tema Olha o Cristo Drenda Para mim o diabo de Bidia O diabo de Bidia é Jesus Não sabe quem botar Para torturar nós Não tem mais de Drenda Para quem não é com Cristo Você sabe que o Cristo tem todo o poder Corre para Cristo E há bota na banda de Jesus Botam-me Por guardo companhia Que mesmo poderei A Bíblia diz Na de quatro lugares Tormenta está vindo Aunque Jesus Está dentro e boto Jesus estava dentro e boto Ele dos bia Jesus estava dentro e boto Drume E tormenta vindo E se está para nós A porta possível Como está dentro do templo Dentro da igreja E toca tormenta da lança Tem que a tormenta da lança De igreja Não tem que a escandal Não grande a lança da igreja Tormenta A Dém Apesar Tormenta Apesar Com nosso Devoto A Cristo De devoto Mas toca tormenta vindo Vamos ver aqui A escandal Tormenta 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 Vindo Se não Tormenta Vindo Para sombra Tem diabo Está sendo Correta Diabo Está atacado Vou Back off Vou Correr Limp E vai Agora Porque Acertar Cristo Diabo Está batido Vindo Não tem que a Hell Break Luz Não importa Que passa Sigue para Adelante Así Lo que Está Correto Last Number Quater Lanta Jesus I Come Saja Si Lo que Bo Abisa Ora Codem Tormenta Imaginami Jesus Está dormindo No Vindo Vindo Tormenta Lanta Tormenta Lanta Formal Imaginame Que Jesus Está Managana Sonho Jesus Está dormindo Tormenta Lanta Disipa Lanta Bringa Queremos Antes Estou Háclas Háclas Jesus Vindo Háclas Háclas Lanta Bringa Díkó Lanta Bringa Pasó Manang Tapiskado Lanta Mira Jesus Como Maestro Háclas Háclas Expertise Lanta Bors For All Röch Háclas Skowl Water Trap Hopi Bors Háclas Piscado Háclas 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 Então, é hora que você grita, Jesus, ajuda a nós, bom te worry com nós, bom te preocupar com nós. Então, é hora que Jesus está lenta, calma e tormenta. Tormenta, também, o que você vai ouvir a nossa palavra, não alenta a Cristo. Outra palavra, não é a palavra que você vai ouvir a nossa palavra, mas a quantos anos, você vai ouvir a nossa palavra, mas você vai ouvir a nossa palavra como orador, pastor, também, fruta de predicamento dos nossos membros. Graças a Deus. Mas eu vou ouvir, vou apontar um mês, mês, eu tenho que preparar, você sabe que me chamam de atentas, é pastor, não é? Você vai preparar, predicar, gritar, quanto que eu vou fazer, não é que eu vou fazer, não é que eu vou fazer. Então, é verdade, você vai ouvir uma semana de refrescamento, você sabe que é uma semana de refrescamento espiritual, você vai ouvir uma semana de refrescamento espiritualmente, porque você vai morrer, vai acontecer um pouco. Então, é o status quo para mim. Você vai ouvir uma agenda que passa dez anos de igreja, pensando todos os dias que eu não tenho que começar amanhã. Amanhã você vai começar. Não, eu vou conseguir te ver a minha vida aqui, porque daqui a pouco tu vai com esse cristianismo, como eu tenho a minha, cristianismo, vai sair do automatismo. Não é realmente não. Então, isso é Jesus, se não termina geral, mas na hora de obedecer a Deus, meu Pai é seu homem, você vai sempre ir, sem obedecer a Cristo. Então, a dor de ser, não é o Cristo. A dor de ser, é a tormenta de siga bem. É aquela vida intenso. Então, não é aquela experiência da dificuldade que você vai, é promessa. Não é o que você cumpre, não é o que você cumpre. Não é o que você cumpre. Como você cumpre a Cristo? E como você vai pedir, que você vai pedir, mil diabos devem fazer, fazer o que você vai fazer. E como você vai dizer, mas você vai começar, fazer o que você vai fazer. Agora você vai fazer, e agora você vai dar o que você cumpre a Cristo. A obedeção, está lando de seus povos sonhos. E agora você vai dizer, Senhor, a lhe é. Senhor, a lhe é. Ok, está claro. Está calificado para intervenção. Está calificado para intervenção. Dona é milagro. Mas a vida não está assim. Não está aquela tema. Primeiro, que você vai? Primeiro, primeiro. Agora me perguntaram, quantos diabos primeiro, não respondem. Essa é uma pergunta retórica, mas nenhum problema não respondem. Quanto diabos primeiro, Deus e Kiko? base é, nós temos uma quantidade de promessas, não é assim, e permitimento que nós não é assim. Nós não alanda a Cristo, nós agora vamos obedecer, e vamos qualificar, para mirar, e intervenção. De cinco lugares, tormenta, está bem, para nós mirar, nossa impotência, e mirar, Deus, sua omnipotência. Outra palavra, ora que tormenta bem, você vai ter a chance de mirar, quantos diabos, compor, com a pesar de boa expertise, boa habilidade, boa HBO, como master, como conan, bom, está salindo afo, com a pesar de boa uplater, bom, você vai ter a chance de mirar, tampouco, bom, está salindo afo. Então, para você mirar, boa impotência, tormenta também, ora que você não pode assim nada, não importa aqui, por aqui, por allá, por lá, pide que quem, assim que, boa nota, salindo afo, para mim, boa impotência, então, comparação, versus, Deus, sua omnipotência, ora que o Cristo vem, olha, de onde eu questiono o Cristo, minha papia, 30, 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 para nós mirar, é omnipotência, de Deus, dois vias, é incidente, de tormenta, aqui, está, no lugar, dois vias, e é de dois vias, Senhor, te avisa, é de si, para lá, ainda, vos não, não tem fé, isso que me diga, não é? Deus, não estava o expertício, o leas número 5, não estava o expertício, de conta, sino, Deus, seu poder, não, não há nosso viento contrário, viento contrário, e não está, com a gente, coisa e circunstância, que não importa, o que você faz, o quanto duro, mas você vai lá, esse é o viento contrário, que não vai se experienciar, vai se experienciar, o viento contrário, de uma vida, não importa, que você faz, nem que você faz, o viento me dá, o que você faz, o que você vai lá, e vem, te ouro, o que você faz, o Cristo, Jesus. Tem hora de obedecer a Deus e tem hora de intervenção também. Em seis lugares. Tormenta também de certa ocasião para desenvolver a confiança e também fé do Senhor. Aqui com Marcos 6.52 está aqui? Está aqui? Marcos 6.52 Nós não compreendemos e não queremos no momento de milagre de Epana. Está aqui? Nós não compreendemos e não queremos no momento de milagre de Epana. Nós estamos incrédulos. Nós o coração bem, para dizer, ainda estamos duros. Tem de nós que ora com o Senhor na obra do passado que não compreendemos e não queremos. Apesar de mim é milagre. E o discípulo não queremos ainda. não queremos. Não queremos ainda não compreendemos no momento de milagre de Epana. É milagre de Está aqui? Jesus está aqui com o bolo para dizer que é uma tormenta. Uma vez vem a tormenta e a tropa e duas vezes. É uma tormenta e a tormenta. Então, aqui está aqui Marcos 4.40 Ele diz para quem tem medo. Ele diz para quem tem medo. Não tem medo. Aqui está aqui. vai a palavra clave. Ainda você não não tem fé. Ele diz o caixão de a tormenta. Cristo diz ainda não tem fé. Agora a tormenta vem um via. Vem é de dois via. De uma vida atrovia. Está para a sombra Cristo que sabe. Ainda não tem fé. Ainda não tem fé. É de dois tormentas também. ainda é de dois também não tem fé. Boncinha para mim. Bonquere para mim. Tem ainda foi fé para mim. E a tormenta bate não foi igreja como não creiência. Wocky. Ainda você não tem fé. É da liga tormenta. Tormenta está movida. estrela vai. Te ora vou vir para Deus Cristo que para Deus que dê sua igreja. Não pode dizer para portas seguras. É que vive caminhando na glória e salvação que salva. É de uma batida e fogo buscar para que irá. Te ora obedecer isso. Vamos aqui com a lanta e vai caz de me estar back. Noss creiente não quaste de quere. Jesus me sabe que ainda não tem fé. Olha o que está passando. Renda ganhada. Vai que sai na palo. Sai também ganhada. Igreja não tem dinheiro. Igreja não tem dinheiro. É duro dinheiro. O que vai? Tem muita moita. Igreja não tem dinheiro. mundano. É formal. Onde tem fé e confiança. vem back Jesus no take care de todo assunto. Vem back na fé. Amir o tormenta da dura mientras você não lanta Cristo Jesus está em este lugar. Mientras você não lanta Jesus ignorar você está brincando que ola no mês você está sempre brincando que rema no mês vai que busque mesmo maneira de resolver problemas vai que dá assim mesmo con que sempre vai tomar consejo vai que vai sinta Jesus mientras você está fazendo isso que damos 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 e pedimos para Cristo se você quer Jesus está suficiente damos de negligen Jesus e está espertiza espertiza não é malo mas só você tem Cristo sim no primeiro lugar agora com tormenta vindo da vida Jesus a cana riba agua e a vindo nem nem de tormenta para indicar uma coisa em outro lugar Jesus quer indicar Jesus está on top riba com poder absoluto para cana riba e agua vindo caminda e discípulo nanta de renta den e boto e queda cunan e hora e den e boto e hora cunan a llega na canto Jesus tem e está riba tur pero tur tormenta Jesus por calma e por dil absolutamente tur tormenta capítulo 1 versículo 3 senhora não está rabia ali e está grande de poder senhora de nenhuma maneira não é culpable sem castigo senhora tem seu caminho de war war storm tempestade nubia nanta estof bold supia controle total e tem tormenta Cristo está on top é riba tur dificultad e problema e está vindo de bob boto para sombra e mir e bámin 9 Jesus quer que tu vai é discípulo da punto Cristo com Cristo Senhor 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 está quer então Jesus ora Jesus vindo versículo versículo aqui agora é hora de quarta hora quarta guarda de tre passeio hora de más scura o angelo Jesus não está suposto de mirar nada pero como este dios mira apesar que leu passou a dios para escuridá o homem está dentro de dia ela mira de si durante lucha e é momento de enviar de mais difícil é problema ao mar é momento de mais sucul e ore e mira Jesus está vindo com completo control haciendo algo impresionante e calma e tormenta completo para mostrar que é que é é tormenta Jesus está quer Jesus está mirando la lucha e ora te enviando más que mire está vindo para ayudarlo e por último que acaba que sabe Pedro da Bisa Jesus Pedro da Bisa Jesus disse ninguém cita a Bo Senhor ordena para me bem e se acabou riba e a ou não de como Jesus disse Pedro bem de como Jesus disse Pedro bem ora com Cristo Cristo disse Pedro bem e ora que Pedro normal Pedro senta agua esta bon land do pero via que rive ordo de Jesus ora que saca su pia for de boto esta ripara que pia para pia para para riva mi pocana mi pocana Jesus está quer dune mensaje de Pedro a su discípula Jesus está quer dune mensaje de abo y a mi tambe es n que viva de Jesus sabe da guerra dune mensaje aqui nota e so porcana riva tormenta e riva agua abotam bepor basta obedecer e dico Pedro bim e den e palabra nan bim e den ordo bim e tim poder ora que Cristo sabe bim ora que Cristo sabe bim acercar aceptami ora que Cristo sabe renovamos mi pacto com ora que Jesus sabe abo como creyente de nos fila nan kaba pa ro pitem bim obedecemi confia mi palabra nota ca wong un hende gota bim misa pa automatismo ora com mi hay palabras que bim bim ora kubo asi ora kubo asi bota kubo at pia kia dali pa pia 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 adoré abo A palavra de Jesus e com seu poder, é o poder. Tudo é possível, a pessoa. A pessoa que quer. Que Deus dê a sua graça e a sua amor, por bendição, de uma maneira especial. É hora que agora siga. De verdade? Mas ela chega no final, nós temos cinco minutos, tem que ir lá aqui. Me desculpa. Agora é amanhã, com seu poder. Nós estamos liberos, amanhã um rato, e amanhã também está interessante. Mas amanhã, eu também, eu não posso imaginar nunca essa palavra de Deus, sabe se? É assunto de demônio aqui, de outra perspectiva. Ah? Não vai mirar, não vai mirar um parico especial, amanhã. Dessa manhã, não falta, agora nós temos de três, de três temas, amanhã à noite. que Deus dê a sua graça e a sua poder por acompanhá-lo e por ajudá-lo para você, confiar, e obedecer nos senhores do Cristo. que bom Senhor tanto, que bom Senhor tanto, verdade? não vai. Alguém. A gente não vai finalmente se tornou para você. Há que Deus melhor, porque nós nos levantarar para a minha intervenção. Para a minha intervenção, qualificar a sua intervenção, você vai precisar de obedeção. Isso vai precisar de para nós, ou seja, a palavra de oração final. 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 A palavra de oração final.